O último capítulo antes da conclusão da História da Sexualidade, volume 2, O Uso dos Prazeres, obra-prima de Michel Foucault. O capítulo 5 intitula-se O Verdadeiro Amor. Hoje estamos aqui mostrando as caras, não apenas fazendo os slides, para falarmos um pouquinho deste último capítulo, que é o capítulo 5 da História da Sexualidade, volume 2, O Uso dos Prazeres, intitulado O Verdadeiro Amor. Neste capítulo, Foucault vai continuar tratando da relação entre os rapazes, entre o adulto e o rapaz. Mas, diferentemente do que ele fez na Erótica, que é focada a honra do rapaz, que é problematizada essa moral em torno dessa relação homossexual, ele aqui vai trazer uma questão que é muito cara aos gregos, relacionada com a verdade e também ao mesmo tempo com a beleza, com a estética, que é uma característica também da Antiguidade Clássica na Grécia. Então, nós vamos chamar a atenção para esse primeiro trecho da página 281, que ele diz após a relação com o corpo e com a saúde, então, essa primeira parte é a parte da dietética, após a relação com a mulher e com a instituição do casamento, que é a parte da econômica, após a relação com o rapaz, sua liberdade e sua virilidade, que é a erótica, focalizadas como motivos de problematização da atividade sexual, eis agora a relação com a verdade. Então, ele vai falar da verdade, do amor e do prazer. E procurando nos escritos, desde Fausto até outros escritos dos gregos, Foucault vai perceber que tem muita pouca coisa escrita e registrada sobre essa questão. E a maioria das que existem é num viés socrático-platônico. Através dos escritos de Platão, que traz a filosofia de Sócrates, é que vamos ter esse pensamento do verdadeiro amor. Então, ele cita o Banquete, ele cita o Fedro, todos dois obras de Platão, que vão trabalhar numa constituição de uma hermenêutica do desejo. Ele coloca, como pano de fundo da doutrina platônica, a matéria-prima que Platão elabora e transforma, quando ele substitui a problemática da corte e da honra por aquela da verdade e da assese. Fazendo os questionamentos, deve o jovem ceder? A quem? Em que condições e com quais garantias? E aquele que o ama pode legitimamente desejar vê-lo ceder facilmente? Questão característica de uma herótica concebida como arte da justa, entre aquele que corteja e aquele que é cortejado. Então, aqui, nessa parte do verdadeiro amor, que é uma problematização ainda maior dessa questão na Grécia Antiga, é trazer para esse jogo do desejo e do corpo a questão do sujeito que ama, do sujeito que usa da sua sabedoria e da sua verdade numa relação não só de desejos e prazeres. E aí ele coloca nessa discussão a pergunta, o que é o amor em seu ser mesmo? Então, parte-se da relação, não é, por exemplo, da relação entre a casa, entre a esposa e o esposo como posse e propriedade, não é no controle do corpo, nos regimes, que se vai perceber essa questão do amor. É na questão do adulto com o rapaz que ela emerge do pensamento grego. É nesse sentido que ele vai, então, buscar a transformação desse jogo da erótica, como assim se pode dizer, desses tratados, né? Foucault está analisando tratados prescritivos, normativos, e como que aparece, então, essa questão do amor nesses tratados. Na página 288, temos, A erótica platônica é constituída de modo bem diverso, mesmo se o ponto de partida da reflexão está na questão familiar do grupo a ser dado aos alfrodisia na relação de amor. Mas é porque justamente Platão só retoma essas interrogações tradicionais para mostrar de que maneira, nas respostas apressadas que a ela se dá, deixa-se escapar o problema essencial. E completa na 289. Eles, né, essas problemáticas, sobressaem porque não colocam o problema como os outros. Eles operam um certo número de transformações e deslocamentos essenciais em relação ao jogo de questões tradicionais nos debates sobre o amor. Então, ele coloca quatro transformações, que vão ser a passagem da questão da conduta amorosa, a interrogação sobre o ser do amor, depois a passagem da questão da honra do rapaz para a questão do amor da verdade, depois a passagem da questão da dissimetria dos parceiros para a questão da convergência do amor, e por último, a quarta passagem da virtude do rapaz amado para o amor do mestre para a sua sabedoria. Na primeira, a gente vê aqui, né, que é um questionamento mesmo, né, o que é o próprio amor, qual é a sua natureza, em seguida, quais são suas obras. E o jovem, e ao mesmo tempo o ser amante, né, ele só vai responder se ele souber dizer quem é aquele que há. Depois, na segunda parte, na questão da honra do rapaz para a questão do amor da verdade, ele até coloca aqui depois, né, uma questão muito importante que é a questão da beleza, né, então vai trazer aquela questão do amor do corpo e do amor da alma, de Platão, né, então qual que é esse amor verdadeiro? É o amor da alma? É o amor do corpo? Eles vão chegar numa conclusão que é o amor da alma, mas que implicações isso traz também para o amor do corpo? Então, um trecho muito importante da 293, não é a exclusão do corpo que caracteriza essencialmente para Platão o verdadeiro amor, é que ele é, através das aparências do objeto, relação com a verdade. Então, esse tema da verdade, ele é muito caro para os gregos. Depois, na passagem da dissimetria, da questão da dissimetria dos parceiros para a questão da convergência do amor, ele vai surgir com uma dialética do amor, que existe aqui nos dois amantes, dois movimentos exatamente semelhantes. O amor é o mesmo, posto que é tanto para um como para o outro o movimento que os arrebata para o verdadeiro. Então, só há amor se buscar essa verdade, se buscar essa sublimidade. Por fim, a passagem do rapaz amado para o amor do mestre, né, então, que ele coloca que não é mais a honra que vai estar, né, vai ter aí um outro tipo de dominação, o mestre, né, a questão do papel do mestre, do ensino, da educação, né. Então, essa erótica socrática, como Platão a faz aparecer, coloca muitas questões que eram habituais nas discussões do amor. O domínio de si de um lado e o ser verdadeiro do outro, né, o domínio de si lá na erótica. E o amor verdadeiro aqui, né, nesse jogo do amor verdadeiro. Então, nós precisamos pensar que os gregos eram pessoas que se importavam com essas questões. Que essas questões eram problematizadas, dialogadas e colocadas em pauta na vida civil, na sociedade. Então, não é apenas, ah, os gregos eram promíscuos, os gregos eram isso, os gregos eram aquilo. É como e porquê e de que modo se dava nessa sociedade. Não era qualquer forma que se dava. Havia uma estrutura, havia códigos, havia as regras. Por isso que Foucault vai nessas normas. Por isso que Foucault resgata a antiguidade clássica, para perceber o quanto que ainda temos, né, quando eu digo lá no outro vídeo, que era uma sociedade ainda marcada muito pelo machismo e pelo patriarcalismo, como que está ali, como que dá esse jogo hoje na nossa sociedade. O que temos da herança grega e clássica nos nossos dispositivos sexuais. O que é o dispositivo da sexualidade hoje? Daria uma tese de doutorado. Nós vamos ficando por aqui. Traremos logo em seguida a conclusão. E por fim, mais um vídeo ainda com um resumão. Acompanhe a história da sexualidade, volume 2. Nosso curso está chegando ao fim. O uso dos prazeres é o volume 2. Nós vamos depois dar uma pausa nas férias. E retornamos em 2022 com o volume 3. Se você perdeu, acompanhe aí nas playlists, desde o volume 1, A Vontade do Saber. Qualquer comentário, troca de ideias, críticas, sugestão, elogio, pedido de socorro aí, podemos também, né, lógico, dentro das nossas possibilidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho